Música Inspiradas pelo filme dramático Azoka de 2001, influenciadoras e criadoras de conteúdo do mundo inteiro começaram a produzir tutoriais de maquiagens, criando a tendência intitulada de Azoka Makeup. E tudo isso enquanto dublam e performam uma sequência de movimentos típicos da Índia em frente às câmeras. Música A influenciadora goianiense Camila Pudim, de 27 anos, compartilhou a sua versão da trend e viralizou nas redes sociais. Em uma delas, o vídeo tem mais de 300 milhões de visualizações. É o vídeo dessa modinha, mais visto no mundo. E a gente, claro, foi conversar com ela, que mora há cerca de um ano em São Paulo. As gravações para o vídeo ficar perfeito duraram 14 horas. O nível de dificuldade desse vídeo é maior do que a maioria, porque tem muitas transições, são 48 transições. Toda vez que tem uma transição, algo muda no rosto, né? Então, eu tenho que tirar e colocar maquiagem, tirar e colocar maquiagem, tirar e colocar maquiagem o tempo todo no vídeo. E por trás dessa mega produção, existe uma equipe. A gente trabalha em três pessoas aqui. Eu, meu marido e meu amigo, que é assessor nosso. Ele opera a câmera, ele me ajuda a fazer as roupinhas, ele me ajuda com o cenário. E nós três também fazemos a criação das coisas, planejamento, né? A gente trabalha no trio. Camila está no mundo da internet há 10 anos. Quando começou, isso não era uma profissão, mas ela adorava o mundo da beleza. E foi na criação de conteúdo que o nome Camila Pudim surgiu. Quando eu comecei, em 2013, eu comecei para fazer conteúdo voltado para o universo da beleza, né? Maquiagem, cabelo, etc, etc. Mas, como eu não tinha muitos recursos na época, eu não tinha muita maquiagem, eu não sabia me maquiar de verdade, assim. Eu só gostava, né? Em 2013. Então, acabou que esse conteúdo não virou muito. Eu insisti nele por uns anos. Isso em 2013. Quando foi em 2015 que eu fui viralizar o meu primeiro vídeo, e ele não era de maquiagem. Foi uma paródia ensinando a fazer um pudim. Daí veio o Camila Pudim. Até que em 2020 a gente conseguiu voltar com tudo, com as maquiagens, por conta dos challenges. É quando a gente começou a fazer challenge, né? Que é essas transições. E estamos aí até hoje. Hoje o nosso principal conteúdo é maquiagem mesmo. Tanto maquiagem social quanto maquiagem artística. A influenciadora dá a dica pra quem quer embarcar nesse universo de trendes e maquiagem. Precisa, sim, estudar, entender as plataformas que você quer trabalhar, o conteúdo que você quer trabalhar. E se esforçar pra você ser boa naquilo, né? Não só começar assim, porque realmente tá mais concorrido, né? Hoje o pessoal, assim, nós criadores de conteúdo, a gente realmente se profissionalizou pra fazer um conteúdo de qualidade. Então é levar com seriedade mesmo, porque é algo sério. Fazer um vídeo assim, com tantas transições, exige treino e muita paciência. É um jogo de luzes, câmeras, muito movimento e, é claro, a maquiagem. A Stephanie já trabalha como maquiadora profissional há oito anos. Ela explica que a maquiagem bem marcada é o ponto forte dessa nova trend. Os elementos que complementam essa técnica, né? Vão ser muito brilho, que é uma característica da maquiagem indiana, né? Além do brilho, o delineado também, principalmente esse delineadozinho no canto interno, que é um delineado que vai deixar o olho mais alongado e o olho também com uma leve sensualidade. Por isso que elas colocam aquele véu e marca, principalmente, tampa essa região do nariz e vai marcar principalmente os olhos. Alguns elementos são importantes nessa hora e até algumas adaptações podem ser feitas. É a questão das pulseiras, daquele elemento que eles colocam em cima do véu, aquele acessório bem chamativo, geralmente dourado, então são acessórios bem chamativos. O piercing, né, que vem aqui nessa região do nariz, então a maquiagem indiana, ela é complementada com os acessórios também. Nos vídeos, as influenciadoras adicionam acessórios que também fazem toda a diferença. O cílios postiço, ele também é um elemento complementar, né? É um cílios um pouco maior. Abre o olho, a gente coloca um pouquinho mais no canto externo para dar aquela alongada também. Na trend, né, a gente observa que a sobrancelha, ela vai ser um pouco mais marcada. Então eles fazem a marcação da sobrancelha e depois vem com o corretivo para ela ficar uma sobrancelha mais delineada. No caso aqui, eu fiz uma proposta de uma sobrancelha que está em tendência atual, que é essa sobrancelha estilo brown lamination, né? O fato é que essas modinhas acabam virando vitrine para o trabalho de quem ama maquiar. Uma trend e várias formas de reproduzir e adaptar. A maquiagem é mesmo democrática.